Música Me que é pessoal, daqui é Anderson Mangens e estamos para mais um programa Mexe Comigo E eu vou mexer contigo Angola, Moçambique e Portugal Esse é o nosso lifestyle em português Fiquem atentos, eu vou mexer com vocês E hoje eu trago para vocês uma novidade Que é a música em que eu vou dançar aqui É um cover do meu Mano Onyx E a cantora é a Isa Mano, estamos juntos, bora aprender, bora, bora, bora Então, estamos mais uma vez aqui Para tu aprender passos básicos e muito simples e bonitos O primeiro passo é um slide para o lado direito E depois vamos dar um passo com a perna direita para a frente Um slide para o lado direito e um passo com a perna direita para a frente Ok? Então, segundo passo Fizemos slide para o lado direito Um passo com a perna direita Juntamos o pé E... Tchá! Viu? De novo Então, fizemos um slide com a perna direita para o lado direito Um passo à frente com a perna direita E um... Tchá! Simples Bora aprender Então, se você já captou os três primeiros passos Bora para o quarto, ok? Primeiro passo Slide A direita e perna direita Vai dar um passo para a frente E depois juntamos a esquerda e abrimos os braços, ok? E aquele feeling, tipo... Uou! O que é que se passa? Bora! Vamos fazer o slide do princípio Slide Com a direita Passo à frente Juntamos a esquerda E abrimos os braços Depois de abrirmos os braços, né? Juntamos a perna direita Vamos fazer Um... Dois... Três O passo é muito simples Abrimos a perna e fizemos Um... Dois... Três Paramos aqui, ok? Vou fazer mais uma vez Abrimos a perna e fizemos Um... Dois... Três Capito? Princípio, não se esqueça Slide Com a direita Um passo à frente Com a direita Juntamos a esquerda E... Uou! Fizemos Um... Dois... Três E abrimos os braços Para o peito Ok? Again Uma forma mais rápida Sem o tempo da música Um... Dois... E... Três E... Um... Dois... Três Ok? Foi E... Um... Dois... E... Três E... Um... Dois... Três Apanhou? Bora lá fazer tudo Cinco... Seis... Sete... Foi E... Um... Ca... Oh... Apanhou aí? Apanhou aí também? Então... Bora lá Vamos fazer Marcado Tá? E acompanhar o ritmo E... Slide Passou Abriu os braços E... Um... Dois... Três Tiramos a mão aqui para trás E fizemos Um... Dois E... Três Ok? Bora lá Podemos fazer com a música? Podemos fazer com a música? Podemos? Mais uma vez Estava a brincar Eu sei que tu ainda não apanhaste E nem tu Então... Bora lá Slide Um... Dois E... Três E... Um... Dois Três E... Um... Um... Dois Três Ok? Quem sabe a música Vai memorizando Que é para ser muito mais fácil Tu apanhares a coreografia Esta coreografia É um estilo hip-hop New style Tá? Tem várias dinâmicas E eu sei que tu Vas apanhar Cinco Seis Sete Foi E... Um Ha Dois Ha Três E... Um Dois Três E... Um Um Dois Três Ok? Bora, bora Let's go Então Eu acho que tu já pegaste minimamente Então Podemos ouvir com a música Eu sei que tu podes E tu também podes DJ Bora Oi Onyx Talismã Ei Você ainda não percebeu Depois do que aconteceu Só sobrou nós dois Agora é só você e eu Então Vocês viram A intenção que eu pus A dançar com música Então É a mesma intenção que vocês têm que pôr Se eu faço o slide Não é Não É com a intenção porque Isso é Muito sensual aqui Slide Um passo pra frente Tipo Wow Juntei a perna Vou Pra frente Tu pra frente é Então O que é que se passa? Sou eu Depois Depois Do passo pra trás Vamos fazer Um Dois Três E Yeah Um Dois Nós dois Ok? Eu sei que você também já Como é que eu posso dizer Já chamaste a atenção de meninas A dançar Então essa é uma oportunidade Pra conquistar Também com essa coreografia Bora lá Avançar esse passo Vem cá Então Bora lá Tu estás pronto Eu sei Eu sei que tu estás pronto Bora Música Onyx Talismã É assim Eu acho Eu acho Que nós já estamos prontos Para aumentar a coreografia Agora que tu já aprendeste Essa primeira parte Bora para a segunda Bora para a segunda Let's go A segunda parte Nós fizemos Não é? Ei Você ainda não percebeu O que aconteceu Só sobrou Nós dois E um Para trás Dois para trás E vamos fazer Só Vi A Já Pá Ok? Aprendeu? Bora lá Vamos repetir Então Nós estamos aqui Ei Você ainda não percebeu O que aconteceu Um Dois E Trás Trás Só Vi A Já Ok? Bora de novo E Um Dois E Um E Um Dois Três E Um Dois Três Ok? Agora Vamos fazer Trás Trás E Só Isto é tipo Vibe Olha o meu corpo Vai ficar em bounce Aqui Ei Só Viajar Pá Ok? Bora Vamos mais uma vez Eu sei que tu vais apanhar essa Ok? No tempo da música Cinco Seis Sete Foi E Um Ei Um Dois Três E Um Dois Três Bora E Um Dois E Um Dois Três Pá Ok? Então Passamos à fase dois E aumentamos alguns passos E eu sei que tu Que tu Já aprendeste a segunda fase DJ Music Ei Você ainda não percebeu Depois do que aconteceu Só subiu nos dois Agora é só você e eu Só viajar Nem pego o passaporte Se me leva pra qualquer Então Eu acho que tu já apanhaste essa segunda parte Oh Ainda não? É pá DJ Music Onyx Talismã Eu acho Eu acho Eu acho Sinceramente Que tu Já apanhaste E nós Vamos ficar Por aqui Nesta Parte da coreografia E prometemos voltar Outro dia Para dar continuidade Mas antes disso Quero-te ver a dançar de novo Bora dançar? Vamos Vamos Music Onyx Talismã Ei Você ainda não percebeu Depois do que aconteceu Só subiu nos dois Agora é só você e eu Só viajar Nem pego o passaporte Se me leva pra qualquer lugar Sem hora pra voltar Esse amor ninguém supera Isso é contado É uma novela O que é nossa luz Se cortar é nossa luz A gente vai jantar A luz de velas Você me traz sorte É o meu É o meu É o meu